O campeonato italiano, Série A, jogo entre Lazio e Genoa, jogo 2h30 da tarde. Na minha opinião, a Lazio tem grande favoritismo para vencer essa partida, especialmente jogando em casa, e a equipe precisa mais do que nunca dessa vitória. O time que até o momento não faz uma campanha muito boa, está em 9º lugar com 25 pontos até o momento. Acredito que nesse jogo tem tudo para poder vencer essa partida e poder somar mais 3 pontos e não se distanciar desse grupo dos 6 primeiros colocados. Lembrando que os 4 primeiros Liga dos Campeões, 5º colocado Liga Europa e 6º colocado Liga da Conferência Europeia. Então se a Lazio ainda sonha em conseguir uma vaga para alguma dessas ligas, precisa vencer esse jogo jogando em casa. Ainda mais que vai pegar o Genoa, que até o momento só venceu uma partida no campeonato. É uma equipe que está aqui na zona do reabaixamento e na minha opinião, o Lazio tem grande chance aí, tem um time melhor, tem um elenco muito mais forte e tem grande possibilidade de conseguir essa vitória em casa. Então a gente pode estar indo com a dica, casa vence e a probabilidade 2x1 casa. Tchau, tchau.